Fala galera, aqui é o Patrick de Minas Gerais, de Vinópolis, e recentemente eu fiz uma compra na Pop Arts 15 E mano, eu gostei muito do resultado, ficou muito foda, pode comprar mano, olha isso Aqui eu comprei do Street Fighter, do Ken, do Ryu, aqui na frente, um adesivo que bem bonitão, aqui atrás também Os controles também galera, mano ficou muito foda e é muito barato, eu acho que dá 25 reais, aí tem o dinheiro do frete Mas isso não é muita coisa não mano, mas é muito barato e é muito foda mano, pode comprar, chegou em menos de 5 dias Acho que chegou em 4 dias, e eles ainda me enviaram um brinde mano, um brinde, falando sobre sorteio assim, tava lá no papel de parede lá pro negócio Ficou muito foda mano, vem aqui ó, e é muito barato cara, é muito bonito O Patrick é muito bonito, eles me funcionaram muito bem, enviando mensagens todos os dias E é isso galera, compra na Pop Arts 15, salão de aprovação, pode comprar sem medo Que vai ser um skin foda pro seu console e muito barato, valeu!